Bom, hoje aqui no nosso modelo Diego, vamos fazer um corte pompadour. O que é o corte pompadour? Aquele tupete muito usado no head carpet, aquele tupetão bem alto, também usado por Elvis Presley, que é um clássico masculino que nunca sai da moda. O pompadour é um corte que começa com um fade. O que é o fade? Um degradê, começa bem baixo e vai aumentando o número da máquina para ir dando aquele disfarce até chegar no tupete bem alto, com muita pomada, fixador, aquela coisa bem congelada que fica impecável do começo ao fim. Temos também o fade com um corte militar, que é um corte bem baixinho, mas o fade risquinho é o que está em alta esse ano. Então é isso. Esse é o corte pompadour, um dos cortes tendência de 2019. E tem um toal de é o cortezenia. Tem um corte print Bron嗯 se agreeing cair com cara deakes empresários que